De volta mais uma vez aqui na Escola Seven, nesse desafio sensacional, semana passada vocês viram aí que a Pixel e a Creatos competiram e a Creatos levou a melhor, unânime, 3 votos e a própria Pixel reconheceu isso com muita humildade, foi muito legal e na semana passada eu perguntei para a turma que vai disputar hoje aqui da Impacto, e aí? O que você tem a dizer para a 5i, Impacto, antes eles queriam pegar, destroçar, e de repente, olha a resposta que me deram, o que você tem a dizer para a 5i para a semana que vem? O que você tem a dizer para eles para a semana que vem, meu compadre? Vai, desabafa, desabafa, Impacto, 5i, eu amo vocês. Eu não sei se eu posso dizer que isso é uma humildade ou uma amarelada mesmo, vamos descobrir isso aqui hoje, é aqui que eu vou ter que falar alto, e é isso que vamos fazer. E hoje temos aqui, como jurados, representando o projeto Adorarte, Keyla, e aí? Tudo bem? Prazer estar aqui, uma alegria muito grande, a gente está muito feliz com esse projeto, com esse programa, e também vamos ver quem vai vencer. Pois é, trouxe aqui um grande camarada, que é o Marcelo, beleza, Marcelo? Obrigado mais uma vez aí. Mais uma vez, obrigado, Alex. Com o parecer com a gente. Vamos ver o que eu quero dar. Pois é, a turma hoje aí também é super criativa, e a sua opinião é uma opinião muito importante, porque a opinião técnica, e para eles é muito importante isso aí. E o professor aqui, o criador da vinheta do Balai, o Pedro. E aí, Pedrão, mais um sábado, mais um programa e mais dois desafios aí. Pois é, vamos ver o que essa galera tem para mostrar, né? Maravilha. Vamos lá, é isso aí. Então, é o seguinte, vamos começar com o primeiro aqui, a turma da Impacto! Então, galera, somos Impacto, então essa semana nós nos reunimos aí, toda a equipe junta para ganhar esse mascotezinho aí, o mascote da Dorarte, da Escola Dorarte. Dessa vez a gente vai detonar, é assim que o I, pegar o cabelo do Marlucio, assim, que eu joguei para um lado e para o outro. Dessa vez a gente detona. Vamos lá, Impacto 1! O nosso objetivo era, nosso desafio foi criar um mascote para a empresa, para a Escola Dorarte. Então, a gente pensou primeiramente em um mascote que lembrasse que remetesse bem a criança. Tipo, a versatilidade da criança, tipo, a espontaneidade da criança. Então, nós fomos logo num animalzinho bem simples, coisinha bem, assim, comum, que agrada todo mundo, todo mundo gosta. Pensamos em um cachorrinho. Fizemos um videozinho ali, bem simples, para apresentar o nosso cachorrinho, que não tem nome ainda. A gente vai bolar uma votação bacana lá na escola para tentar dar um nome para o cachorro. Fidelidade, companheirismo, amizade e adoração e arte para lembrar a escola. Fizemos uma logozinha também para a escola. Está aí a logo com a aplicação do mesmo tipo usada na escola, na Adorarte, aplicamos na escola. Fizemos uma brincadeirinha bacana aí com as cores e essa é a nossa mascote. Muito bem, vamos saber a opinião do nosso cliente aqui. Então, amei a imagem, as cores, amei o conceito de vocês a respeito do companheirismo, só que vocês estão pecando a mesma questão. A escola Adorarte atende de 6 a 14 anos. Então, não são só crianças, são crianças, juniores e adolescentes. Eu acho que o desafio está aí, porque criar para uma escola infantil, às vezes é até fácil, mas criar para uma escola infantil e de nível adolescente, também o desafio está aí. Para achar esse ícone que tem essa ligação com esses dois públicos, entendeu? Ok, acho que é isso, vamos ver. Vamos lembrar então, já que foi citado pelos dois, o elefantinho, o Biel, da semana passada, que a Pixel criou. Estão vendo aí imagens do Biel, com o elefantinho também muito infantil. E agora aqui, o nosso cachorrinho também. E aqui o comentário dos dois primeiros jurados, exatamente a preocupação em relação a atrair a atenção do adolescente também. Professor, e aí sua opinião? É muito importante ter esse cuidado do briefing, né? De saber quem que a escola recebe, porque são públicos que acabam sendo um pouco distintos de como se trata o design, né? Nós teríamos que fazer um pouco, mesclar um pouco essa parte do tratamento. Palmas aí para a turma aí! Aí para a turma! Mas agora chegou a hora deles, os descarados da 5i, apresentando o seu mascote, valeu! Então, mais um desafio, mascote da Dorarte dessa vez. Bom, a gente trabalhou demais, porque a gente estava envolvido em outro projeto também, mas deu tempo, fizemos tudo com excelência aí, vamos apresentar para os clientes. Esperamos que ganhamos mais uma vez para chegar na reta final agora com folga, com a gordurinha para queimar. E vamos lá! O primeiro passo que a gente deu no nosso projeto foi a identificação do nosso público-alvo e a pontuação de como o mascote atingir ele. Então, o público-alvo a gente pontuou principalmente como crianças e jovens, público-alvo primário, mas também a gente não deixou de lado os adultos, que são as pessoas que estão envolvidas também no projeto, as pessoas que botam esse projeto para frente. Depois disso, a gente começou a definir o estilo que a gente ia seguir. E a gente definiu como estilo o toy art. Por que do toy art? Toy art é um estilo muito utilizado atualmente, tem um mercado muito amplo, está em grande desenvolvimento. O toy art promove uma estilização do personagem e essa estilização, ela cativa o público, ela é extremamente cativante. Isso é muito importante quando a gente fala de mascote, porque o mascote tem que conquistar o público e representar esse projeto através dessa conquista. Para representar esse, nós antes até de concluirmos o mascote, a gente colocou a mão na massa, está aqui o nosso protótipozinho aqui, para saber de proporção, de volume, de massa realmente, para fazer o nosso mascote. E algumas características do nosso mascote. Por que da humanização desse mascote? Por que não ser um objeto, não ser um animalzinho? Para ter o vínculo de associação com quem está recebendo essa imagem. Ou seja, o projeto está tratando de quem? Está tratando de pessoas, tratando principalmente de crianças. Por que do sexo masculino? Fizemos uma pesquisa também com crianças e adolescentes. Bom, concretizamos nisso que uma menina usaria esse bonequinho no caderno dela, usaria como mascote. Mas um menino não usaria uma menina se esse mascote fosse uma menina desse mesmo elemento, nesse mesmo elemento, em caderno, em qualquer coisa. E por que da criança? Fazendo ilusão também ao principal objetivo do projeto, que é tratar de crianças. E também do versículo 3, do capítulo 18, do livro de Marcos, quando os discípulos perguntam a Jesus e tal, quem entraria no reino dos céus? E Jesus fala com ele, aquele que não for como uma criança não vai entrar. Remetindo à ilusão, à inocência, à pureza dessa criança, né? Bom, o nosso mascote tem outras versões. Cada versão faz uma alusão, o objeto que ela está segurando, ao que é oferecido na escola Dorarte. Por exemplo, aqui o boneco está com óculos de mergulho, referente à natação, percussão, dança e canto. As atividades oferecidas no projeto. Procuramos fazer isso para ter uma identidade maior. E qual o nome do nosso mascote? Ele não tem. A questão é essa. Bolamos uma campanha em que os alunos da escola Dorarte vão dar nome ao mascote. Mas para que isso? A partir do momento que os alunos da escola têm essa oportunidade de nomear o mascote, eles podem, o mascote tem mais identificação, tem mais identidade da escola. Concretizamos, nós somos a 5i, essa é a nossa proposta de mascote para a Dorarte. Só vocês não sejam, o jurado não estava aqui semana passada, esse Adorarte nessa tipografia foi a nossa proposta de adesivo aprovada na semana passada para o nosso cliente. Então, usamos de repetição de elementos para marcar o nosso cliente como marca mesmo, como projeto mesmo que já está conciliado. Ok. É isso. Tempo esgotado. Palmas aí para a apresentação da 5i. Mais uma vez. Bom, adorei a apresentação, né? É muito importante essa parte de apresentar o produto. Gostei muito das customizações do personagem, achei isso muito importante. O envolvimento dessa criação do personagem, que basicamente é para a escola, mas é para quem? Para quem compõe a escola. E quem compõe a escola? Os alunos, né? Eu gostei bastante da questão da tipografia, de vocês terem brincado, como eu não sabia, tal. Vocês aplicaram a marca vencedora também, né? Isso é importante, é o cuidado no mascote estar apresentada a marca. O toy art, que pode ser transformado em toy paper, pode ser uma variação de coisas. A pessoa pode levar isso para casa, entendeu? Isso faz parte, como brinquedo, né? E gostei bastante da apresentação, muito primorosa. Vocês estavam convencidos do que vocês estavam falando. Isso é muito importante. Para convencimento do cliente, isso é muito importante. E é isso. Vamos ver agora, então, qual é a pergunta. Bom, Raquel. Então, amei. Vocês estão de parabéns. Não tenho nenhum ponto negativo para falar. Realmente, vocês atingiram o objetivo. Gostei da formalidade que vocês colocaram a campanha, a questão da escolha do nome. Então, parabéns. Vocês estão de parabéns. Realmente, não tenho nenhum ponto negativo para falar de vocês, viu? Muito bem. Então, vamos chamar aqui a turma da Impactum para avisar que vocês perderam. Depois de tantos depoimentos aqui, tantas coisas amarelaram, vou chamar para avisar que vocês perderam aqui. Chega aí, gente. Querida, eu vou começar com você. Quem que você escolhe? O mascote da Impactum ou o mascote da 5i? Mascote 5i. 5i, então, um ponto. Marcelo, então, meu velho. Você acha que a Impactum ou a 5i tiveram o mascote mais bacana? Pelo projeto, pela iniciativa, pela aplicação e reconhecimento da marca, eu vou ficar com a 5i. 5i, continua na liderança nessa competição. Voltou ao topo aí, ganhando prêmio, ganhando mais pontos. Professor, e aí? Eu acho que ambos os trabalhos foram legais, vocês ambos têm muito o que aprender, né? Mas pela apresentação, pelo todo o conteúdo, todo o capricho, a parte de você saber falar é muito importante. Então, eu vou ficar com a 5i. Bom dia aí, meu filho. O que eu tenho a dizer do resultado que parece que você já vinha prevendo desde a semana passada pela sua declaração? Cara, eu estou muito feliz porque quando nós começamos, nós somos uma das equipes que estava iniciando a caminhada na serve mesmo. E você mesmo pode perceber que nós crescemos muito. Porque todo mundo não acreditava da gente, nós na primeira já pegamos o último lugar, o micro. E hoje é o quarto do nosso, o segundo lugar já, sempre disputando a 5i. Eu estou feliz demais, cara. Os caras são bons e nós também. E aí, meus queridos? Bom, cara, eu tenho a dizer que a 5i errou. Errou o placar, porque nós falamos 2x1, foi 3x0. Mas é isso aí, os caras da Impactum são meus parceiros também, meus brothers. E é isso aí, cara, crescendo junto na caminhada, porque a humildade é isso aí que vocês tiveram semana passada e que a gente está tendo agora. Então, valeu vocês pelo número de vídeos também. Muito bem, está certo. Rasgação de sida para todos os lados aqui. Semana que vem, então, vocês vão conferir o mico da Pixel e o prêmio da 5i, mais uma vez. E também iremos anunciar na semana que vem uma surpresa que pode estremecer essa competição. Porque, afinal de contas, não podemos ficar na mesmice. Mas isso é para a semana que vem. Queria despedir aqui. Keira, feliz aí com o resultado, Adorarte? Muito feliz. A gente conseguiu encontrar aquilo que a gente realmente precisava. Identificou a escola e acho que vai ser sucesso total. Vamos divulgar, então, o site de vocês aí, o contato, quem quiser ajudar. Projeto social sempre precisa de recursos, não é diferente de vocês. Sempre, sempre. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho de vocês, como é que faz? Então, o nosso site é www.ministeriodorarte.com.br E o telefone da nossa igreja, que também é a secretaria da escola, é 3483 2914. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então, conhecer um pouco dessa escola sensacional. Por que a gente está aqui? Porque aqui o trabalho é feito com muita seriedade. A gente encerra, então, o desafio servem. A própria escola servem. É o Rado Virgem. É o Rado Virgem. É o Rado Virgem. É o Rado Virgem.